Pessoal, vamos falar sobre a situação na Bolívia. Para quem não sabe, estão acontecendo enormes protestos lá contra o presidente Luiz Arce, que é o fantoche do Evo Morales. Vamos entender o que está acontecendo por lá. E olha, isso afeta o Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Arauto da Liberdade e Dindim de Cocô. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolívia, vocês sabem, é um país vizinho nosso, estava com o foro de São Paulo, conseguiram tirar o foro de São Paulo, mas o foro de São Paulo voltou com o Luiz Arce. E o que eles fizeram lá? Eles fizeram um pacote de lei chamada Lei Madre, que o objetivo é reativar a economia da Bolívia na visão do Luiz Arce, que é o atual presidente de lá. Lembra? O Luiz Arce é um fantoche do Evo Morales, então, ou seja, está na mão do foro de São Paulo, é a esquerda retornando em mais um país aqui da América Latina, mandou prender a presidenta lá, interina, que teve aqui durante um período, vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? Pois é, e como toda esquerdista, ele não está fugindo a regra. Qual que é a ideia deles de reativar a economia? Criar um monte de regras para acabar com a informalidade no país, né? Ou seja, você pode imaginar que o país com essa crise toda, com questão de pandemia e coisa e tal, tem muita gente trabalhando na informalidade. Aliás, isso é uma característica de toda a América Latina, principalmente porque os governos aqui adoram fazer leis trabalhistas absurdas, como as que tem aqui no Brasil, que são uma coisa completamente impossível de você seguir. Então, acaba jogando muita gente para a informalidade. E é o jeito que a pessoa tem de ganhar a vida. O que está acontecendo aqui? Criaram um monte de leis que, principalmente, a questão de... A que eles chamam de Lei Madre. O objetivo é contra a legitimação de ganhos ilícitos e financiamento ao terrorismo. Na verdade, o que eles querem fazer é exatamente impedir trabalho informal. Isso que está acontecendo. E os problemas são, principalmente, o setor de transporte, saúde e economia informal rechaçam a lei cujo conteúdo prevê uma série de coisas contra a informalidade. Ou seja, o grande problema do pessoal é justamente esse. Como é que o governo lá quer reaquecer a economia? Botando na toba do empresário. Ou seja, botando o pessoal informal, que a saída que o pessoal tem para trabalhar é informal, querem botar na toba desse pessoal porque o governo está arrecadando pouco. Precisa arrecadar mais, cara. Não. Economia quem faz é o governo. Lembra como é que funciona esse negócio na cabeça dos socialistas? Pois é. E aí, o que está acontecendo? Está tendo protestos lá há vários dias já. Já são vários dias. E vocês sabem como é que funciona lá na Bolívia. Lá na região de La Paz, onde fica a capital, o pessoal é meio esquerdista. Todo mundo a favor do Erovo Morales mesmo. Mas na região mais ao sul, ali, de Santa Cruz, Potosí, coisa e tal, é o pessoal que é contra esse socialismo absurdo. E justamente lá que está tendo o grosso dos protestos. Mas está tendo em La Paz também. Não é só em La Paz, não. Santa Cruz está tendo mais, mas La Paz está tendo também. Enfim. Principalmente próximo à fronteira com o Brasil. E justamente nessa segunda-feira, as entidades que estão fazendo esse protesto, qual é o nome do grupo? Comitê Cívicos. Os comitês cívicos que estão fazendo esse protesto, disseram que o objetivo era justamente pressionar economicamente o governo do Evo Morales, de forma que eles estão proibindo que passem produtos entre a Bolívia e o Brasil. E aí, o que está acontecendo nessa história? Uma das coisas que o Brasil compra da Bolívia é justamente fertilizante. E lembra, fertilizante é alguma coisa que a gente está precisando. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, mostrando que a gente está no meio de uma crise mundial de fertilizante por aí. Então, o Brasil ter menos uma fonte de fertilizante é alguma coisa preocupante. Porém, do meu ponto de vista, eu acho excelente o pessoal fazer isso. Tem que derrubar esse governo de esquerda mesmo. Vamos ver por quanto tempo eles conseguem isso. O objetivo imediato deles não é derrubar o governo, é rever a tal da lei madre que o cara inventou lá, que é uma lei que está sacaneando todo mundo. O governo quer melhorar a economia. É aquele negócio. Subiu no balde, tentando puxar a alça do balde para ver se sobe a economia. É assim que socialista costuma fazer a coisa. Então, é isso aí, gente. A situação é essa. Há vários dias já que existe esse protesto. Na segunda-feira, fecharam a fronteira com o Brasil. Ainda está fechada. Ainda tem problema lá. Por enquanto, não tem nenhuma vista de solução disso. O governo central está mandando a polícia para reforçar o policiamento lá no terceiro dia de greve geral, que foi ontem, né? Hoje já é o quarto dia. Então, no final das contas, essa é a grande problema lá. Essa é a grande preocupação lá, né? Então, vamos fazer como se não bastasse. Mas, evidentemente, que Luiz Arce, o cara do Foro de São Paulo, lá na Bolívia, diz que os líderes de oposição fazem discurso de ódio. Onde será que eu já ouvi esse papo de que quem é contra-esquerdista está fazendo discurso de ódio? Eu não lembro bem, não, mas tem um pessoal que fala isso também aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que você fala contra a esquerda é discurso de ódio. Olha que coisa. Enfim, no final das contas, o que está acontecendo é aquilo que eu falei para vocês. A esquerda está fazendo tudo o que pode para voltar ao poder na América Latina. Eles perceberam que eles perderam o poder, que eles não estão conseguindo mais se manter, mas eles estão fazendo tudo o que eles podem. Fizeram um absurdo, conseguiram reeleger o Luiz Arce, lá. E é o que eu falei para vocês. Eu não descarto totalmente que em vários países vai voltar à esquerda aqui na América Latina porque estão fazendo tudo o possível. A questão toda é que eles não perceberam. Eles acham que o problema são essas pessoas intermediárias, que era a Anjas, que foi aquela mulher que assumiu a presidência temporária na Bolívia, que é o Bolsonaro no Brasil, que é o Macri na Argentina. Não. O problema não são essas pessoas. Essas pessoas são consequência do problema. O problema é a informação descentralizada, distribuída, que está abrindo a cabeça de um monte de gente que parou de apoiar a esquerda. Então não adianta. Eles estão fazendo esse escarcel todo, estão fazendo, sabe-se Deus que tipo de fraude, né? Porque teve muito disso de suspeita de fraude na eleição da Bolívia também. Conseguem voltar ao poder. Mas chega no poder, meu amigo, olha só. Gás está acabando, reservas do Banco Central estão caindo, dificuldades financeiras, não tem emprego, enfim, é a mesma coisa que está acontecendo na Argentina. Chegou o Alberto Fernandes lá, não sabe o que fazer, não consegue governar. Por quê? Porque o cara está despreparado, o cara está vivendo naquele mundo da esquerda, que é um mundo que não existe mais. O Foro de São Paulo não tem mais a força que já teve aqui no país, já teve aqui na América Latina, no continente. Então, no final das contas, é isso daí, mais uma tragédia de país latino-americano que voltou para a esquerda. E é aquilo que eu falo, eu acho muito pouco provável que o Brasil volte para a esquerda em 2022. Mas a gente não pode descartar essa hipótese, vocês sabem, daqui até lá ainda tem um ano, em um ano muita coisa pode acontecer, e pode acontecer do Lula ganhar a eleição. Acho pouco provável, mas que pode, pode. Então, não se preocupem, se isso acontecer, meu amigo, vai ser um repeteco disso daqui, vai ser igual o Antônio Alberto Fernandes, vai ser igual o Luiz Arce, vai ser essa tragédia que vocês estão vendo, não conseguem fazer nada, é lógico, vamos passar quatro anos no sufoco, porque você já viu, a esquerda vai fazer de tudo para se segurar no poder a qualquer custo, só fazendo merda, não adianta, o poder efetivo é na cabeça das pessoas, e este poder a esquerda perdeu. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.